Esta é a realidade de Itabuna, uma cidade de rotatórias. Um município que sempre foi promessa, mas que há mais de 30 anos, elege e reelege prefeitos sem preparo, sem postura, sem organização, sem objetivos claros. Prefeitos que não nos deixam prosperar. Vimos outras cidades baianas crescerem, enquanto seguimos dando voltas e voltas no mesmo lugar. Hora de mudar isso. Itabuna tem jeito. Doutor Mangabeira, Prefeito. Doze.